Bora sim, bora! Oi! Haha! Eita! Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Abra a porta e a janela E venha ver quem é que eu sou Eu sou aquele desprezado Ai que você me desprezou Chora morena e as lorinhas Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Ué! Hahaha! Bora sim, bora! Eu já fiz um juramento de nunca mais ter amor Pra não ver prenda chorando em qualquer lugar que for Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Quem cantasse é um mau espantar Chorando sempre é pior E do amor que vai e volta A voltar sempre é melhor Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Olha morena Caso queira ir pro portal da Amazônia Tem garupa no cordilho Haha! As mocinhas da cidade E são bonita e dançam bem E as mocinhas da cidade E são bonita e dançam bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando A saudade vem atrás A saudade vem atrás E o sol já vai entrando A saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber E não é cedo e não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver E não é cedo e não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Na minha direita O maestro Luiz Paulo E na minha esquerda O talentoso Zezinho Forgui Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber Não é cedo e não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver E não é cedo e não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver E o sucesso que tá chegando É dos reis do bairro Como é triste ver agora meu rogito Era tão lindo Eu dava gosto de olhar Perdi a graça de cuidar minha morada Quando a chinoca resolveu me abandonar Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Esse amargo é mais amargo que se tem Ah, isso que tal Aqui que tal o povo dançador Chaveira velha também chia de saudade Água na cuia Água na cuia encharca a erva de emoção Por um mundo Por um mundo da cor da pele morena Daquela prenda Daquela prenda que feriu meu coração Ximarrando só Olhar perdido com saudade Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Ximarrando só Esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Olhar perdido com saudade Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Ximarrando só Esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só A noite chega A noite chega custa vir a madrugada Lá faro lento Gema em volta do galpão Amanheceu a erva já está lavada Eu tô solido aqui na beira do fogão Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só